Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim e não o que meus inimigos querem E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem Na hora que eu sou atingido esse remédio, será meu coração Meu coração Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes os pedaços, foi Deus quem a juntou Já fui ferido mais nesse período, Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra